Fala galera, Japa Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje trago pra vocês uma gameplay com a Keké 9 Muita gente pede pra mim jogar com ela, só que vocês sabem A Fenneczinha é minha xodózinha, não tem como eu largar a Fennec Porque na minha opinião, a Fennec tá deletando mais Só que assim, a Keké 9 ela tomou um nerf Quando ela tomou esse nerf aqui naquele recoil dela Aí o pessoal parou completamente de jogar com ela Só que eu vejo bastante gente jogando com a Keké 9 Vejo os caras me deletando, eu falo Cara, que merda é essa? Como que o cara tá me deletando desse jeito de Keké 9? Então a gente vai tá testando ela pra gente ver como que ela tá nessa Season E aí a classe que eu vou tá usando é essa daqui, que tá aparecendo na tela Supressor monolítico, cano tático, mip sem coronha e laser... Não, laser tático e carregador resistente de 45 Qual que é o bom da Keké 9? Que vocês conseguem sambar igual um vagabundo na frente dos seus inimigos Isso que é bom, você fica se movimentando assim Vram, 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 vram E aí quem gosta de fazer umas movimentações saboadas pra cima do inimigo A Keké 9 é uma boa opção, uma boa arma Pra vocês fazerem isso, certo? Então essa aí vai ser a classe, quem quiser testar essa classe aqui É a classe das antigas que eu usava E não vai rolar muito não, né galera Vamos que vamos pra gameplayzinha Não esqueçam de deixar o like que ajuda muito na divulgação Se você for novo no canal também se inscreva Ativa o sininho das notificações E tamo junto, família Vambora É galera Fighting Ranger que aí contra o Assalte Phoenix Ei, caraca Vai dar merda Vai dar merda Vai dar nada Eu escutei o cara entrando Mas tinha um cara atrás de mim também Tá pega galera Que deletada Mano, eu dei muita deletada agora Ai, trolei gente Eu pinei bala demais Tem um cara aqui em cima Mano, eu não tô entendendo o que esse cara quer fazer Ele tá jogando de Arctic, sei lá Mano, 72 pontos, galera Hum, ficou um tiro, boa Bora, bora, bora Cara, o ruim da QQ-9 É matar de longe mesmo De perto assim, tá muito boa Olha isso Ah O desabilitar tá me trolando Esse desabilitar aí deixou muito lerdo Ele começa a me dar tiro Meu personagem não se movimenta tanto Saca Saca Eita, tinha um Phoenix ali de novo Caraca Ah, o Phoenix é muito chato de trocar mesmo Caraca Então tá, né Roubaram minha kill Ó, não tô fazendo BJ Só tô fazendo Slayer Pra mostrar pra vocês como que Como é que tá a QQ-9 Ai, ai, ai Putz, eu pinei demais Assim, eu acho que Ainda dá pra usar a A A QQ-9, galera Ainda dá Ela tá muito boa Eu cheguei a jogar com ela no SD Só que no SD eu não curti muito jogar com ela Agora jogar Zona Domination Tá bem melhor Ô, desgraça O que é isso? Mano, esse advantage salvou muito Nem fudendo Meu time usando persistência Ai, ai Meu time é tryhard Tryhard Meu Deus, que cagada Tocar tudo ali Lançar o vantizinho Ah, não Nossa, ele tá de ghost Não, não tá de ghost não Onde ele tá aparecendo no mapa pra mim Doideira Nossa, eu dei um tiro no cara Porra time, vamos time Esse maladinho aí tá me matando toda hora Matou 5 vezes Das 12 kills que ele pegou Vixi, deletado Vixi, deletado Caraca, time Vai, vamos perder esse aqui não Nossa, vai que pinada que eu tô dando Olha, vou pra um lado Enquanto o cara F galerinha, F Meu Deus A vitória tava Tava pra gente E os cara Deram comes e bebes Não, agora eu tô triste Sério Tomar uns comes e bebes Desse aqui Dá uma tristeza no coração Mas é a vida, gente A vida é cheia de vitórias Cheia de derrotas E eu tinha que fazer um pouco mais de obj Não fiz tanto obj não Mostrar pra vocês aí o frag Fiquei 38 barra 18 Tava fazendo um slayerzinho, né Infelizmente não deu Mas é isso família Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram dá um likezão Se inscreve no canal E deixem nos comentários Quem é que tá usando a QQ9 No lendário Obrigado Geral que assistiu o vídeo até aqui Um beijão Do Japo Tamashiro E espero vocês no próximo vídeo, hein Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri